Música Muito bom dia ai pessoal Bom turma no vídeo de hoje eu quero estar fazendo aqui para vocês Como verificar e completar, completar se necessário O nível de óleo do motor aqui do Chevrolet Celta O Celta aqui do ano 2002, modelo 2003 Esse aqui é um geração 1 E vai do ano 2000 a 2006 Bom turma, o que aconteceu aqui comigo pode estar acontecendo com você Você também pode estar com essa dúvida Isso aqui a gente discutiu isso aqui em grupos de WhatsApp de Celta e Corsa É sobre o nível do óleo do motor desse Celta Toda vez que você troca o óleo desse carro E quando você verifica o nível, o nível passa do nível máximo aqui da vareta desse carro Aí eu não tenho uma explicação certa porque que isso acontece Mas toda vez que você troca, foi a primeira vez que eu comprei esse carro Eu peguei esse carro que eu fiz a primeira troca Quando eu cheguei aqui que eu vi o nível Eu pedi para tirar praticamente meio litro de óleo de motor que estava passando a vareta Porque ele não tinha conhecimento com o carro É normal esse carro passar o óleo da vareta no nível máximo aí, tá bom? Isso é normal Bom, já discuti com outras pessoas aqui Discuti não, né? Troquei ideia E os outros proprietários também falaram sobre isso Relataram sobre isso Eu quero mostrar uma curiosidade aqui para vocês desse carro Antes de fazer o vídeo O vídeo vai ser um pouco mais longo Não muito, né? Mas para não encher muito linguiça Mas vamos lá Então aqui há uma divergência aqui Nas páginas de manuais aqui desse carro Aqui mostra a vareta A minha câmera aqui é ruim de foco, tá turma? Então mostra aqui a vareta O nível inferior Tem um cortezinho aqui E o nível superior também tem outro corte É onde o certo tinha que ficar Quando você trocasse o óleo desse carro Lembrando, esse carro A capacidade de litragem do motor desse carro é 3,5 litros Então eu vou ler aqui para vocês aqui Verificação do nível de óleo do motor Para verificar o nível Puxa a vareta do óleo e retire Limpe-a completamente Introduza totalmente Retire novamente Verifique o nível de óleo Que deve estar entre as marcas superior B E inferior A Da vareta Adicione o óleo somente Se o nível atingir marca inferior na vareta Ou estiver abaixo dela Abaixo do mínimo Do inferior aqui O nível de óleo não deverá ficar Acima da marca superior B da vareta Aí que está o problema Sempre fica No caso disso acontecer Ocorrerão Por exemplo Um alto consumo de óleo O isolamento das velas E a formação excessiva de resíduos de carvão A popular borra Tá Então nessa página aqui Na 3 e 2 É... Mostra aí para mim Tem essa instrução Então aqui Tem outra instrução do óleo do motor Aqui ó Mostra aqui ó Cárter 3 litros 250ml Mais 250ml Do filtro de óleo Que equivale a 3 litros e meio Então está aqui ó Verifique o nível do óleo Semanalmente Ou antes de iniciar a viagem E espere Pelo menos 2 minutos Após desligar o motor O veículo Deverá estar em local plano E com o motor quente Então a maioria das vezes A gente Geralmente verifica o nível Com o motor frio Aqui o motor está frio Não teve nenhuma partida ainda Caso tenha adicionado Ou substituído o óleo Funcionar o motor Por alguns segundos E desligá-lo Para verificar o nível Então tem essas duas Divergências aqui no manual Desse carro aí Que fala que tem que ser Com o motor quente 2 minutos depois Que você desliga o motor quente Eu nunca fiz essa experiência aqui Talvez seja por isso Que ele fica acima Do nível De repente eu dou uma volta Com ele aqui E depois Verifico aqui Para mim ver Tá Então vamos lá turma Vamos passar lá agora Para mostrar na prática aí A vareta de medição Desse carro aí Então aqui nós vamos Ao que interessa Essa aqui é a vareta Da medição do óleo do motor Aqui turma De propósito De propósito Eu já Limpei ela aqui Com gasolina Para ela ficar Sem nenhum Resíduo de óleo Então as marcações Inferior é essa aqui Esse corte E a superior É essa daqui Outro corte Então o nível Tem que ficar entre aqui E aqui Geralmente ele passa aqui É surpreendente Isso aqui Quando você coloca Você faz a troca De óleo desse carro Então vamos lá Vamos fazer a medição Aqui Que aqui O meu carro Tá Não deu nenhuma Partida nenhuma No dia Vamos fazer aí Vamos ver Vamos verificar Aqui onde está Beleza Aqui turma Presta atenção Aqui Aonde que está O nível do óleo do motor Do meu carro Aqui ó Nível Certinho No máximo Talvez a câmera Não deve focar Aqui sujou um pouquinho Mas aqui Está tudo ó No nível Molhou tudo Depois eu vou gravar Com o celular Meu nível está certinho O carro está nivelado Aí você me pergunta Por que o seu nível Está certo Se você falou Que ele passa Do máximo Porque eu Turma Só coloco apenas 3 litros de óleo Nesse carro Eu não coloco 3 litros e meio Nas trocas de óleo O manual é claro Ele não pode Estar aqui embaixo Ou para baixo Do inferior Do mínimo Aí você tem que adicionar óleo Quando eu coloco 3 litros Olha onde que ele fica Se você abastecer Com 3 litros e meio Você vai ver Onde que vai ficar Por aqui Mais ou menos Aí é onde que tem Esse engano Nessa vareta Medição do óleo Do motor Eu só abasteço Com 3 litros de óleo Em todas as trocas Que eu faço Beleza turma Então é isso aí Então turma O que eu vou fazer agora Eu vou Eu vou gravar com o celular Aqui para vocês verem Como é que vai ficar O foco Vai ficar melhor aqui Bom eu penso que o foco Melhor Mas vamos ver É só para vocês Terem uma visualização Melhorada Então está aí Que fica Ele sujou um pouco Aqui Mas daqui para cima Aqui não tem nada Aqui ainda tem uns Sujou pouca coisa Aqui Aqui que está tudo Completo de óleo O nível dela Da vareta Então é isso aí Turma Vamos virar Para vocês verem Olha lá Então isso aí Porque eu abasteço Com 3 litros Só Bom turma Eu vou fazer Um teste final Aqui Eu vou andar Com o carro Depois vou voltar Aqui esperar 2 minutos Para ver Eu quero ver Se o meu Se o óleo Baixa um pouco Daqui Por exemplo Nesse nível Depois que eu andar Com o motor quente Ver se ele vai baixar Aqui um pouquinho Para baixo Como é que vai estar Para fazer essa experiência Porque igual Segundo o manual Falou em outra página Você tem que Verificar com o motor quente Então eu volto aqui Daqui a pouco Bom turma Voltei agora O motor já está quente Já tirei a vareta Aqui limpei Que só com Papel aqui mesmo Então já está quase dando Aqui dois minutinhos Então É Eu não mostrei aqui Né turma Precisou de adicionar óleo Aqui a tampa Do bocal de abastecimento Aqui que você vai tirar E completar Colocar óleo Agora sim Está dando aqui Os dois minutos E vamos ver Aqui Se o nível Vai baixar Aqui depois Do motor desligado Após dois minutos Já com o motor quente Rapaz É turma Ele baixou Turma Aqui Mas falava Vou olhar Com vocês É quase que Imperceptivo Aqui na câmera Não Vai focar Nada Coisa simples Mesmo Aqui E ele baixou Ali tu não quer Ficar quieto Aqui Praticamente Está no mesmo Local Ele baixou Aqui Uma unhazinha Cortada Aqui Que eu percebi Ele baixou De nível Então é Aquilo ali Isso aqui Não faz muito Sentido Na prática Não faz muito Sentido Esse negócio Aqui De vir com o motor Quente Esperar os dois minutos E com certeza Aqui Porque o motor Está quente Os dois minutos Não deu o tempo Do óleo Escorrer todo Então é isso aí Então eu queria Só deixar Essa dúvida Quem tem A dúvida Aqui no nível Do Chevrolet Celta Então todos Estamos chegando Mais no fim De um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Espero o like De vocês Espero a sua inscrição No canal Fiquem todos Com Deus Espero vocês No próximo vídeo